A quem nós servimos quando partimos o pão do amor? Criança sem nome, morrendo de fome, eras do Senhor. Vem ser nesta mesa o pão da igualdade e da libertação. Teu corpo e teu sangue animem e sustentem a nossa missão. A quem acolhemos quando envolvemos de um ano calor? O velho esquecido, também excluído, eras do Senhor. Vem ser nesta mesa o pão da igualdade e da libertação. Teu corpo e teu sangue animem e sustentem a nossa missão. De quem nós cuidamos quando curamos feridas e dor? O pobre, doente e da vida descrente, eras do Senhor. Vem ser nesta mesa o pão da igualdade e da libertação. Teu corpo e teu sangue animem e sustentem a nossa missão. Vem ser nesta mesa o pão da igualdade e da libertação. Vem ser nesta mesa o pão da igualdade e da libertação. Vem ser nesta mesa o pão da igualdade e da libertação. Teu corpo e teu sangue animem e sustentem a nossa missão.